Buenas pessoal, como vocês estão? Eu sou o Edu e hoje vou analisar um anime de boxe que está disponível na Front Row e HBO Max ou na Netflix chamado Megalobox. Megalobox é um anime comemorativo aos 50 anos do seu antecessor, o anime Ashita no Joe, que é um anime de boxe também que ficou bem famoso lá nos anos 70. Eu vou falar mais sobre esse anime logo depois da vinheta. Resumindo a história de Megalobox, é que uma garota vai organizar um torneio de boxe chamado Megalonia e que irá reunir o campeão do último Megalobox e outros lutadores degladiando por um prêmio milionário. Um desses lutadores é Yuri, que está fazendo as combinações com a chefe do torneio para ele se tornar o vencedor. Mas Chunk Dog o desafia para lutar primeiramente no seu lugar de luta ilegal, para provar que o equipamento dele é o melhor e posteriormente lutar no torneio para ganhar um grande prêmio. Yuri ganha o primeiro combate contra o lutador no seu ring simples e quando ele se dirige a serve do local diz a seguinte frase. Se você quer uma revanche, você terá que vir no meu ring. Ou seja, Chunk Dog, que depois foi renomeado para Joe, agora quer treinar e lutar muito para entrar no torneio de lutas Megalonia ao lado de um garoto chamado Satcho e de seu treinador, o Nambo. E deve uma grana pesada para a Geotasi, que está confiando em Joe para conseguir um grande prêmio e quitar suas pendências. O anime tem três episódios e foi animado pelo estúdio TMS em parceria com o estúdio 3X Cube em 2018. O mangá começou também em 2018 e até o momento já saiu dois volumes. A segunda temporada do anime foi anunciada em novembro de 2019, mas sem data definida. Outra coisa que eu tenho a destacar é a abertura do anime, misturando elementos de um cachorro sanguinário correndo pelas ruas à moto que Joe usa para se locomover aos lugares. E isso eu achei muito legal, porque ela vai misturando os elementos do cão com os elementos do Joe, se transformando em uma coisa só. Como o Joe é um lutador que é um cachorro vira-lata, tem um estilo vira-lata, ficou muito legal e eu achei muito bom. Uma coisa interessante que dá para se aproveitar do anime é que a dublagem dele foi feita por um estúdio pequeno em Brasília chamado BSB Studios, que foi encarregada de fazer a dublagem do anime para a Netflix e possivelmente distribuir para a Crunchyroll depois, como vocês estão vendo aí na tela na imagem dos créditos do episódio 1. Alguns episódios depois, Joe consegue uma última chance contra Mikio para conseguir entrar no Megalone. E enfim entrou, lutou contra Mikio, venceu ele e conseguiu a tão sonhada vaga. Mas infelizmente o sonho pode acabar de uma hora para outra pelo próprio Nambu, que se vê sem saída diante das ameaças dos adiotas. Apesar de Joe ter entrado para o Megalone e ter conseguido seu espaço para poder lutar, Nambu ainda está em crenca e ameaçou contar todos os segredos de Joe, caso não cumpra com a parte do acordo. Mas Joe não desiste e luta mesmo assim contra Glenn Burroughs e ganha a luta por nocaute. Incrível! Além disso, tem um passado triste do Satcho, que perdeu os pais após o pai dele ter sofrido um golpe com a produção de um Gear e a mãe dele acabou morrendo de uma doença um ano depois. No penúltimo episódio de Megalobox, podemos ver que Yuri desistiu de lutar com o Gear só por conta do Joe e ele quer lutar sem o Gear para poder provar que também é um bom lutador sem. Porém, a cirurgia não deu muito certo e ele acabou sentindo muita dor, até que a Yukiko vai ajudar ele e finalmente ele consegue superar a dor. Também tem a questão do Joe continuando a lutar e o Nambu, que agora está cego o ajudando com o Aragaki, se propôs a ajudar o Joe a lutar até a luta final contra Yuri. O que será que vai acontecer? Você vai saber daqui a pouco quando eu falar do último episódio do anime. No último episódio do anime, acontece a grande luta entre Joe e Yuri, que por estar sem Gear, ele automaticamente saiu do time de Yukiko Shirato e a luta finalmente acontece, por longos 14 rounds. Porém, o episódio só dá o resultado da luta nos créditos finais, depois de mostrar tudo o que aconteceu com Joe e Yuri depois da luta. Eles viraram grandes amigos, enquanto o Nambu conseguiu pagar as dívidas e construir um novo ginásio de rodas, para ensinar as crianças como lutar com o Gear. A única coisa que eu percebi foi que Yuri ficou numa cadeira de rodas e o Joe disse que não iria pendurar as luvas tão cedo. O incrível desse anime é que ele passou até no bloco Tsunami do Adult Swim estadunidense. É uma pena que aqui no Brasil o Adult Swim praticamente morreu, porque eu não sei mais em qual canal que passa, enfim, eu vou deixar a minha opinião e reflexão sobre o anime. Por ser um anime de boxe mais recente, achei bem trabalhado em questão de animação. Eu vi o anime legendado, até o episódio 6 e os outros episódios eu vi com a dublagem brasileira e não senti muita diferença, pois o estúdio adaptou fielmente ao idioma original, o que deixa a imersão mais acessível ao espectador. A nota que eu vou dar para esse anime é 9, um anime excelente. Só o final que me deixou um pouco confuso, mas de resto, foi um anime bem interessante e que usa da proposta tecnológica do boxe para cativar o espectador por cada episódio. O Joe como personagem até então desconhecido, conseguiu me ensinar que não importa o quão seja difícil, apenas você deva tentar ao máximo e aproveitar as suas oportunidades. Nada e nem ninguém deve deixar de botar para baixo. A vida é sua, e você pode aproveitar como bem quiser. E bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um Vamos Falar Sobre aqui do canal EduClassicTel. Foi mais um vídeo que eu gostei de fazer com muito carinho, muita dedicação. Foi mais um vídeo falando sobre conteúdo de boxe, mas eu espero que vocês não enjoquem, porque é um conteúdo que eu gosto de fazer e que eu tive ajuda para poder fazer ele. Muito obrigado Ingrid novamente, por sugerir esse tema para o Vamos Falar Sobre. E a gente vai vendo como é que vão ficar as outras sugestões da galera. Então vocês podem dar suas sugestões aí nos comentários, eu vou dar uma analisada e vou ver se vale a pena fazer um vídeo ou não. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aí embaixo e de se inscrever no canal. Estamos quase chegando a 600 inscritos e eu espero contar muito com o apoio de vocês para cada vídeo que eu fizer aqui. As minhas redes sociais estão no link bem aí na descrição, fixadinho, com todos os detalhes para você. Isso, eu vou me despedindo por aqui, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, se cuidem, fiquem bem, abraços do Edu e até mais, valeu!